E história engraçada, o Marius, tem alguma ou não? Rapaz, história engraçada é o que mais tem. Nunca apareceu ninguém com surdina no trompete na igreja ou não? Não, na minha região não. Nunca ouviu? Não, já ouvi sim. O pessoal gosta de inventar, né? O pessoal gosta de inventar, pôr surdina no violino pra tocar na igreja. Mas assim, do trompete já vi, por exemplo. Até eu estava dando uma dessas reuniões técnicas lá no Cláudio Moraes. Que, aliás, essa história de reunião técnica na congregação, basicamente ele foi um precursor disso aí. E aí ele deu essa oportunidade pra gente. E graças a Deus o negócio andou dentro das quatro linhas ali, bonitinho. E aí virou um tópico de ensinamento que ajudou o Brasil inteiro e está ajudando outros países. Mas começou lá em Santo Isabel com o Cláudio, né? Até depois, se quiser, eu posso falar um pouco sobre isso. Mas numa dessas que a gente estava lá, dessas reuniões técnicas, eu estou lá explicando sobre o bocal, a gente falou do bocal raspado no asfalto e tal, aquela risada toda. Daqui a pouco, um encarregado que estava lá, ele viu que tinha um cidadão lá com um bocal meio estranho, né? Ele falou, posso ver se é o bocal? Aí ele foi ver, ele catou o bocal e ele encheu de dura epóxi até aqui, assim, ó. E aí ele perguntou pra ele, mas por que você fez isso? Não, é que isso aqui, pros agudos, os agudos saem numa facilidade que você não tem... É mais fácil pra eu tocar os agudos. Aí ele falou assim, ele tirou um bocal do bolso dele e falou, tá, fica com esse aqui, eu vou levar esse bocal pra mim. E aí ele me deu o bocal, ele estava lá em casa até esses dias, né? O cara põe de uma epóxi. Meteu um duro epóxi dentro do bocal. Olha o absurdo, o bocal já era pequeno, né? No comparativo ali. Aí ele então fica mais difícil de ele conseguir. Vai vibrar onde o lábio? Fala pra mim. Então é como se ele estivesse tocando com metade do bocal só. É. Tem uma super engraçada. É. Talvez eu possa falar aqui porque não sei o nome e... Enfim, só quem estava presente pode se lembrar desse episódio. Também aconteceu lá nessa reunião técnica lá no Cláudio. Eu estava dando essa palestra sobre respiração. E tem um exercício que a gente faz que ele é bem didático e ajuda muito a pessoa a aprender a soprar. Inclusive eu tenho isso no YouTube. Aliás, só abrindo um parênteses aqui. Eu tenho um canal no YouTube que tem um monte de dicas de aula lá, né? Ótimo. Vamos deixar aí embaixo aqui na descrição. Legal. Então tem um exercício lá que é um exercício com uma folhinha de caderno. Simples que você amassa essa folha, põe ela na parede e você mantém ela grudada na parede só com sopro. Então você coloca ela lá e sopra. Eu estou explicando aquilo ali. Uma folha de caderno, gente. Só isso. Todo mundo tem um caderno em casa. Aí o cidadão me levanta lá no meio. E aí eu falo, ó, você pode usar ou uma folha de caderno. Se você quiser se desafiar mais, usa uma folha de sulfite que ela é um pouquinho mais pesada, né? Aí o cidadão me levanta lá no meio. Estava 150 trompetiços. Ele me levanta e fala assim, eu posso fazer isso no papel higiênico? Aí foi risada só. Foi isso aí que aconteceu. 150 assim. O pessoal tem uma criatividade. O pessoal tem uma criatividade, né? Rapaz, aí você fica assim, né? Tipo, eu tentando controlar a risada da turma para não deixar a pessoa sem graça. Às vezes ele perguntou na maior das inocências, né? Poxa, mas... É aquela história que eu falei. Usa o cérebro, mas só um pouquinho. Não precisa usar muito, não. Não. Não precisa usar muito, 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 não